Salve, salve rapazada! Até quando gostou de mão, chinês é comunicado sobre acerto de titular do Fluminense com o Corinthians. Um ano. É, ficou grosso que essa pequena titular na nua do Flusão, então fica até o final do vídeo. Sem mais aulação, já roda a intro. Ter olho em um mil campista com o desmovimento do mercado nacional e internacional, por aqui muitos alvos viram temas nas redes sociais, mas possíveis aceitos de repente da aprovação do presidente do Ilho Monteiro Alves, isso aí todo mundo tá ligado, né? Nos últimos dias vem sendo comentado um possível interesse em Natan, é ele mesmo, que pertence ao tético mineiro e não deve permanecer para a sequência do ano. Na última temporada ele devendeu o Fluminense e somou bons números com o técnico Fernando Diniz. Por lá foram 38 participações, 3 gols e 2 passes decisivos. De acordo com informações do portal O Gol, o Timão não descarta uma investida ter empréstimo de jornal tético. A ideia seria um empréstimo falado por uma temporada. O planejamento, claro, está nas mãos do departamento de futebol. É, rapazada, é. Se é mais um caso de jogador que não está atento a espaço na sua equipe, né? E pode vir pro Corinthians, né? Pro empréstimo. Tipo, é uma boa. O empréstimo é bom porque se der certo, aí o Corinthians pode contratar, né? Pagar um bobo e mais se contrata. Se não der certo, o cara fota, né? E é isso. Eu acho que não é nada mal contratar o Natan, né? Bom, apesar de vocês já sabiam dessa notícia, deixe um comentário. Essa é a boa notícia. Espero que tenham gostado. Deixe o like, compartilhe o comentário. Até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL